E fala aí rapaziada, tô aqui trazendo um Midnight Club com teste no PS2 2HDMI A qualidade aqui tá em 1080p a 60, não, 1080p a 60p Aqui eu acho que é 60Hz ou 60fps O PS2, que eu saiba, no God of War também, pega tranquilo 60fps, tá ligado? Fica lisinho, lisão Eu não posso mostrar agora, tô no meio da corrida, mas calma aí, deixa a corrida terminar Vou mostrar pra vocês aqui o PS2HDMI e depois essa corrida aqui O RING, que tá meio escuro aí pra vocês, né véi? Meu Deus do céu, véi Ó, não dê babalô assim, senão você, sua cara fica que nem um pão assado Vou soltar um aneco mesmo aqui, já tô perdido Não vai dar, não vai dar Não vai dar É, não deu Eu posso até dar um restato aqui, mas eu vou tentar ajeitar aqui, ó Eita, meu dedo apareceu na câmera Assim Será que tá show? É, eu tô tentando aqui ajeitar Assim, ó Acho que assim tá show Vou botar mais pra trás Pronto Pronto Deixa eu mostrar aqui, ó Aqui em cima Cadê, ó? Por 60iHDMI Deu pra ver, né? Deixa eu ver Vamos carregar Vou dar um restart aqui Deixa eu terminar essa corrida aqui, mano Aí, ó Nossa senhora Aí, ó Agora Não, agora Agora eu fui olhar pro celular Pra ver se tá gravando direito aqui a imagem Eu bati Beleza Quase que eu me pego de novo Deixa eu Não dá Pra ajeitar essa merda, cara Não dá É Não dá Porque ele fica Assim, ó Se eu ficar assim, ele vai dar Vai ficar Piscando a tela, eu acho Não, ele tá piscando não Vou deixar assim, né? Passei do carro mais caro do jogo S-C-L-K Better to be Better to be Better to be Aí, fica dando uns brancão na tela Eu vou usar a zona aqui Só porque eu não tô de um turbo ad E quase ia morrer, né? Como é que tá? Olha a qualidade, mano Isso aí Puta que Não tá nem gravado na Sendo gravado Tá ligado? Isso aqui é Ó, minha mão aqui, ó Tá vendo? Olha a qualidade do mundo Que vai pra isso aí Vou mostrar de novo aqui É Opa Tá enterrado Ali, ó 1080 60p Beleza? Aí, ó E agora eu vou mostrar aqui o O cabo pra vocês verem Eu nem vou nem pausar, cara Vou deixar aí nessa tela Deixa eu pegar aqui o celular Ó Deixa eu acender a luz Pronto, acender Agora tá Ó Deixa eu diminuir o zoom Aí Pronto Tá aqui, rapaziada Ó PS2 To HDMI HDMI Não sei se dá pra ver direita Porque a sombra do celular Tá atrapalhando Mas tá ali PS2 Do HDMI O meu Ele tem a fonte Ele tem a fonte ali Só que o meu não tá precisando da fonte Ele tá pegando normal, galera Ó Deixa eu mostrar aqui Novamente Que tá na HDMI HDMI, beleza? Isso aqui é Usando GSM E tá aí, ó Pelo HDMI Tranquilo Não tem a fonte O meu não tá pegando tranquilo E tá Essa qualidade aqui Ó Olha a qualidade do menino Aí eu posso também ajeitar aqui o brilho Ó Que vai muito forte Assim, ó Nossa Cega a pessoa Não é Tranquilo Tranquilo Então é isso, rapaziada Eu vou mostrar aqui o God of War também Se vocês quiserem ver Mostrar aqui rapidinho Deixa eu voltar pra tela do OPL E vou entrar no God of War God of War Aí, ó Também, ó HDTV Ok Deixa eu voltar Aí, ó Gol Dublado BR Deixa eu ver Se tá aqui Ah, voltou Aqui Ok E testar Beleza Deixa eu testar aí logo Ele dá uma travada assim Mas tem que esperar Pronto, aí Agora foi Tá desfocado Foca, desgraça Aí Acho que focou Tá bom Tá bom Olha Olha a imagem, cara Meu Deus Tá pequena Porque eu não liso No celular Mas eu quero mostrar assim Pra vocês Olha isso Olha isso Aqui Deixa eu mostrar aqui em cima Tá em cima Ali Dá pra ver? Deu pra ver Vou mostrar aqui Dentro do jogo Cara Um God of War Zimmerman Qualidade Insana Qualidade Tá muito boa Na moral Deixa eu carregar Deixa eu botar Aqui com a musiquinha Que fica top 16 Volum Do 16 Esse mesmo Galera Dá pra conectar Um fone de ouvido Lá atrás Tem uma entradinha P2 Ou é P3 Não sei Acho que deve ser P2 Porque P3 Era pra microfone Carregou E olha isso aí Meu irmão Olha isso aí Deixa eu ver Se daqui dá pra ver direito Mas dá pra ver Não é possível Olha Tá dando as travadas Não sei por que Pera aí Tá travando Deixa eu vir aqui O ângulo tá tudo errado Tá tudo errado Tá tudo torto Tá tudo torto Mas beleza Que valor que importa Tá bem ruim Tá bem ruim Não gosto da fone Não sei o que Tá dando Não Que não quer Diminuir o brilho E a qualidade Fica boa Tá dando as travadas Na cama Não sei por que Deve ter a memória Mas é isso aí Rapaziada Tá vendo Bem tranquilo Tá mostrando ali De novo Lá em cima Pra vocês Eu tô gravando Aqui com Com o celular E é isso aí E é isso aí Bem bonito Bem bonito Então é isso rapaziada Isso aqui foi um teste do PS2 Testou HDMI Na minha TV Lembrando O meu suporta O meu suporta o máximo E é nóis Vou postar mais vídeo aí Beleza Vamos junto Tchau 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 Tchau